A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Dramas da Condução E o? Como é que isto chama-se? Os Dramas da Condução Conduzindo um Fiat Panda Um pandinha É sempre a acelerar É sempre a acelerar Sempre a 70 horas A percorrer A CIDADE NO BRASIL 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 Ok Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí